Aprendendo Arte com Romero Brito. Vem comigo! Fala pessoal, Diogo do canal Art Music aqui mais uma vez com vocês para mais um trabalho artístico. Hoje eu vou dar algumas dicas para que você faça um trabalho seguindo as características que a gente encontra nas obras do Romero Brito. É uma arte simples e criativa que chama a atenção principalmente pelas cores, pelas formas e os contornos. Bom, para fazer a aula de hoje você vai precisar de canetinhas, vai precisar de lápis de cor e vai precisar também de uma tampa plástica de algum recipiente que você tenha aí na sua casa. Para fazer esse trabalho também você precisa saber desenhar corações, flores, bolinhas e listras. Essa é uma aula que eu costumo aplicar para os alunos de 6 a 8 anos. Inclusive é importante que você saiba que este tipo de trabalho pode levar até uma hora e meia para terminar. Nós vamos fazer parte por parte, então eu peço que você na sua casa tenha paciência. Assim que eu explicar você pausa, faz a sua atividade, continua assistindo, faz a atividade, volte o quanto quiser e principalmente se divirta. Nós estamos em quarentena e muita gente vem se questionando sobre o que fazer. Bora fazer arte! Bom, então para a gente fazer um trabalho legal seria bom fazer uma margem. E é para isso que a gente vai usar aqui a nossa tampa. A gente vai fazer aqui uma margem, inclusive, ó, Tapu Air patrocínios by Katia Zanini. A gente pega a canetinha e você vai riscar em volta só para marcar aí onde nós vamos fazer o nosso desenho. Lógico que usar a tampa não é obrigado, mas para a gente fazer um trabalho bem legal, ficar com a margem aí, eu dou essa sugestão. Bom, vamos lá. Para fazer esse tipo de trabalho, eu até recomendo que a gente use uma canetinha que tenha aí, que faça um traço bem mais grosso. Uma coisa que chama muita atenção na obra do Romero Brito é exatamente esse contorno que é bem forte. Então a gente vai começar aqui fazendo como se fosse três ondinhas. Pego aqui. Um. Vamos fazer mais um aqui, ó. Dois. Vamos fazer uma ondinha maior. Três. Pronto. Três ondinhas. Um traço bem grosso. Se por um acaso você quiser usar, ou melhor, se não tiver uma canetinha que tenha um traço bem grosso, você faz todo o trabalho normal com a canetinha mais fina. E depois você vem e reforça, ó. Reforça o contorno. Tá bom? Isso tudo você pode aplicar no trabalho todo. Vamos lá. Agora, vamos fazer aqui um sol. Vamos fazer uma voltinha, uma bolinha aqui, ó. Pronto. Precisamos de um coração grande no centro. Então a gente faz um coração. Essa é uma hora legal de pedir ajuda para o papai e para a mamãe para a gente poder fazer esse coração. E vamos fazer aqui pelo menos mais três corações pequenos. Fazer de ladinho. Agora a gente vai fazer pelo menos cinco linhas ou cinco raios saindo deste sol até a nossa margem. A gente pode fazer com a mão mesmo. A gente também pode usar aqui a nossa régua. Então vou puxar aqui pelo menos cinco. Um. Vou fazer mais um aqui, ó. Vou pegar a pontinha. Dois. É importante que passe assim pelo coração mesmo, tá? Vou fazer mais um aqui, ó. Três. Eu acho que cabe mais um aqui. Passando por esse coração. Quatro. E fazer mais um aqui. Cinco. Ok? Não se preocupe aqui se a linha não ficar muito retinha. A intenção mesmo é que ela passe por cima aqui dos corações. Tudo bem? Bom, agora a gente começa a trabalhar as cores no nosso desenho. Eu disse que a gente precisava fazer flores, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma flor aqui, ó. Uma bolinha. E as voltinhas. Vou fazer uma flor aqui, ó. Fazer uma bolinha. E vou fazer essas voltinhas. Vamos fazer mais uma florzinha pequena aqui. Ok. Vamos pensar que o nosso trabalho está quase pronto. Só falta o mais legal de tudo isso, que são as cores. Vamos pensar assim. A gente pode usar direto a canetinha ou o lápis de cor. A gente começa primeiro com a canetinha ou o lápis que tiver a cor mais forte. Eu vou escolher aqui no centro. Eu vou fazer bolinhas. Pode ir em cheiro de bolinhas nessa parte onde a gente fez a linha, que está formando aí quase que um triângulo. Nesse momento eu não estou preocupado se a bolinha não ficar perfeita, tá? Percebam que eu fiz as bolinhas aqui apenas. Eu não fiz dentro do coração e também não fiz dentro deste coração. Vamos pegar aqui um roxinho. Vamos passar nessa parte do coração. O legal de pintar com a canetinha é não passar muitas vezes no mesmo lugar, senão acaba furando a folha. Bom, agora vamos trabalhar com duas cores. Vamos combinar então o amarelo com o vermelho, nessa parte principal aqui mesmo. Vamos fazer as listras. Vamos pegar a cor mais forte. Fazer listra. Daí o mais legal é agora colocando o amarelo onde está branco. Eu gosto de usar essa canetinha aqui para mostrar, para fazer a aula aqui. Acaba ficando mais rápido, mas é lógico que eu quero que você na sua casa faça com calma. Aqui dá para a gente colocar aqui, por exemplo, um laranja. Vamos pôr um laranja aqui nessa pontinha desse coração. Como eu disse que as linhas não precisam ser exatas, o legal é que você coloque a cor que você gostar. A dica está aqui em pintar parte por parte, uma de cada vez e principalmente combinando as cores. Vamos passar aqui um vermelho só nessa parte central aqui do coração. Não vou pintar as flores, só essa parte onde passam as linhas. Vou passar um vermelho aqui. Olha aí, já está ganhando cor o nosso trabalho. Vamos aproveitar que tem um laranja aqui fácil. Vamos fazer a parte de fora das nossas flores com laranja. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar um rosa aqui, vai ficar legal. Olha aí o nosso trabalho já ganhando cor. Gostei do rosa? Vou passar o rosa desse lado aqui também. O legal é que você pode aproveitar que já está com o material na mão, com a canetinha. E pode ir passando nos outros lugares que você gostar. Como eu disse, aqui é um sol. Vamos fazer o seguinte. A gente pode pôr ele de amarelo, mas o contraste na cor do trabalho do Romero Brito é muito legal. Então vamos fazer esse sol aqui, laranja. E já que aqui é um sol, vamos pintar aqui então de verde. Mas daí a gente pode refazer o que a gente fez lá no coração. Pode pôr aqui umas florzinhas de verde. A gente também pode fazer bolinhas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer umas bolinhas com o verde mais claro aqui. Vamos fazer também, da mesma forma que a gente fez aqui no coração. A gente pode fazer aqui nessa nossa grama, nesse pasto aqui, listras. A gente pode pensar nesse céu aqui com bolinhas também. Então, como eu disse, se a gente passar duas vezes a canetinha no mesmo lugar, ela fica mais escura. Então, eu vou fazer a bolinha com a própria canetinha. E depois, eu vou passar a canetinha por cima de tudo. Então, onde já tem essas bolinhas, ela vai ficar mais forte, vai ficar mais reforçada. Vou aproveitar que estou amarelo na mão. Vamos passar o amarelo nesse lado desse coração. Vamos passar o azul nessa parte. A gente repete o mesmo processo. Faz a bolinha. E ele já é um azul escuro, né? Vou usar esse azul mais claro aqui. Vou aproveitar que eu estou com esse azul aqui na mão. Eu vou passar aquele inteiro nessa parte. E mais uma vez, você pode aí usar seu lápis de cor, se quiser fazer mais clarinho. E daí, com a canetinha, você pode usar uma canetinha preta. Você pode fazer pontinhos, né? Vou fazer aqui pontinhos. Dois pontinhos, um pertinho do outro. E você pode também fazer uns risquinhos, ó. Vou usar um roxo aqui. Eu gostei dele. Vou fazer um roxo aqui nessa parte do coração. E vou aproveitar desse lado aqui também. E vou fazer a mesma coisa. As listras, ó. Vou puxar a listrinha em roxo. Nosso trabalho já está quase pronto. Vamos, então, usar lápis de cor. Lápis de cor. Vou pegar aqui um azulzinho mais claro. E você pode pegar aqui mais longe do lápis e passar bem fraquinho. Para não deixar nenhuma parte em branco. A gente pintou de verde. Vamos usar, então, um verde. Vamos tentar usar verde de tons diferentes. E você pode variar o tom apertando mais o lápis ou fazendo ele mais fraquinho. Percebam que eu estou passando por cima da canetinha mesmo, ó. Percebam que aqui eu deixei e passei por cima das flores mesmo, né? Não tem problema. Vamos aproveitar também, né? Que nós já estamos trabalhando com o verde. Sobrou aqui, ó. Faltou um coraçãozinho. Um coraçãozinho aqui. Terminar com o amarelo, né? Pode passar o amarelinho no meio da flor. E está pronto. Esse é o nosso trabalho aí com características que a gente encontra nas obras aí do Romero Brito. E, bom, esse é o trabalho final. Aqui eu cortei para ficar mais legal, para poder mostrar para vocês. Mas você vai manter aí no seu caderno. Você pode recortar, pode colar, pode pôr em uma moldura. Bom, o trabalho é seu. Eu fico muito feliz se você tenha assistido até agora. E se você gostou, deixe o seu curtir. Comente aqui embaixo o que você gostou, o que você gostaria de ver. Se inscreva no meu canal e ative as notificações. Até a próxima. E até a próxima.